Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Espero que encontre as respostas que você vem procurando E te peço uma oportunidade, se inscreve aqui no canal Para você que já é inscrito aqui no nosso canal, já é da família Devaneios, já é um devagador da Umbanda Eu vou dar aqueles 5 segundinhos básicos para você curtir já o vídeo Sobe só Ao som de Coldplay hoje de manhã, hein? Gratidão Pois bem, o que a gente vai falar hoje? Eu recebi um questionamento, uma dúvida de um irmão, muito pertinente, aliás Obrigado meu irmão por ter enviado Ele colocou ainda que era uma dúvida portentosa É uma palavra garbosa, de muito garbo, muito estilo Questionando acerca dos orixás não cultuados na Umbanda E dos orixás que são cultuados somente no Candomblé Ele deu alguns exemplos, como Oxumaré Como Eua, se não me engano, como Obá Não sei se falou de Egonita, agora não vou lembrar Enfim Então vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre isso Veja, a primeira coisa a se falar Não é porque a Umbanda não cultua Na essência da palavra Que deixa de existir Mesma coisa Quando eu não tenho conhecimento ou domínio Sobre um assunto, uma matéria Não quer dizer que esse assunto desapareça do mundo Não quer dizer que ele não exista, muito pelo contrário E eu vivi muito isso E eu vi muito isso já no passado Se eu não conheço um assunto, ele não existe Na religião era muito comum isso no passado E ainda é Para alguns religiosos, mas Alguns extremistas, enfim Se eu não conheço essa linha, ela não existe Se eu não conheço essa falange, ela não existe E se eu estou falando que não pode É porque não pode Quem faz isso, quem prega essa verdade absoluta Está muito defasado Está muito atrasado E tem muito a aprender E talvez não tenha aprendido nada Na caminhada da Umbanda ainda Mas isso é um outro detalhe Então vamos lá Orixás cultuados no candomblé e não cultuados na Umbanda Eles existem? Claro que existem Lógico que existem São forças da natureza Que existem na plenitude da sua essência O que acontece? Ah, e esse limão ainda questiona o seguinte Será que esses orixás Ele falou Eu sei que orixá não faz mal, só faz o bem Mas será que eles não ficariam Não ficam chateados Ou não ficam rancorosos Por não serem adorados na Umbanda Então vamos lá, meu irmão Primeiro, o conceito seu de orixá Precisa dar uma lapidada Por que eu estou te falando isso? Orixá não é um ser Não é o Renato que foi evoluindo e virou um orixá Não é você, meu irmão, que está assistindo Que foi evoluindo e virou um orixá Não, não é isso Orixá, na concepção da Umbanda E vejam bem, na concepção da Umbanda Pois é de Umbanda que eu falo Na concepção da Umbanda E no meu fundamento, Renato Orixá nada mais é do que uma potência de Deus Ou seja, tudo é Deus Se eu estou louvando Oxó Se eu estou louvando Deus Se eu estou louvando Gumó Se eu estou louvando Deus Se eu estou louvando Nanamburu Eu estou louvando Deus Porque eu estou falando de forças divinas Quando eu falo Quando eu quero invocar A força divina da fé Eu falo Oxalá Quando eu quero invocar A vibração, a potência divina Do conhecimento Eu falo Oxóssi Da lei Eu falo Ogun Da justiça Eu falo Xangô E assim por diante Então o orixá Não é um ser que pode ficar rancoroso Enfim, na mitologia africana Sim Os orixás e a mitologia Ela não tem como Ela não tem como finalidade Contar fatos A mitologia Ela dá um contexto Aquilo Aquela situação para explicar Então a lavoura vai crescer Porque o vento veio de Inhaçã E junto da chuva Do outro van Então é uma outra história Esquece isso Vamos vir para a Umbanda Vamos vir para a realidade Então o orixá vai ficar magoado Chateado Rancoroso Por não ser adorado na Umbanda Em hipótese nenhuma De jeito nenhum Impossível Impossível Isso acontecer Porque a essência principal Que é Deus Eu estou louvando E esses orixás Que a Umbanda não cultua Tudo bem Qual é a grande dificuldade A grande questão também aqui É a seguinte O candomblé Existem muitos E muitos E muitos E muitos E muitos orixás Muitos nem conhecidos por nós E tudo bem também A Umbanda Ela pegou assim Um apanhado Ela unificou Num orixá só Por exemplo Ossain Ossain Eu não sei a pronúncia correta É o orixá Do candomblé O orixá africano Das folhas Das folhagens Oxóssia é o orixá das matas Então Eu culto Tudo Como Oxóssia Mesma coisa Em muitos casos Oxumarei com Oxum Então não é porque A Umbanda Ou nós Aqui no planeta Não louvamos Um orixá E nós louvamos Nós não adoramos Tem diferença Então veja Quando eu falo Oxóssia Eu estou saudando Toda a mata Toda a folhagem Tudo Quando eu falo do amor Eu estou falando também de tudo Então percebe Não tem essa Eu não preciso ficar Na Umbanda Eu não preciso ficar indo Para o detalhe Agora Eu por exemplo Eu não tenho Nenhum conhecimento Mais profundo Nenhum fundamento Nenhuma iniciação Com Oxumarei Por exemplo Nem por isso As entidades que me acompanham Deixam de utilizar Quando necessário Oxumarei Muito pelo contrário É até mais comum Do que eu imaginava Por exemplo Tá Então Não é porque a gente Não conhece Não é porque a gente Às vezes não cultua Que deixa de existir Muito menos Que a gente deixe de trabalhar A gente Eu digo As entidades Elas detêm o conhecimento Elas sabem Para que caminho seguir Renato Mas e se na verdade Um caboclo Ele for Da falange De Oxumarei E a casa Não trabalha com Oxumarei O que acontece Ele se apresenta Como sendo a linha Mais próxima Tá Então Vou dar um exemplo prático Caboclo Sucuri Por exemplo Caboclo Cobra Coral Caboclo Sete De Boias Estou dando alguns exemplos E não quer dizer que seja Tá Mas Estou remetendo A caboclo Com o nome de De cobra Porque cobra É um instrumento De Oxumarei Então Pode ser que Essas entidades Sejam Da linha de Oxumarei Mas Se a casa Não cultua Oxumarei Ele se apresenta Como caboclo de Oxóssi Como caboclo de Oxum Porque para a entidade A entidade não tem melindre Orixá não tem melindre Ninguém vai ficar sofrendo Não Tá aqui Não tem isso Vamos por aqui Tá tudo certo Vamos trabalhar Tá Então Faz-se Essa Adaptação Agora Essa pergunta Podia ser Essa questão Podia ser um pouco mais abrangente Em que sentido Olha Tem casas Bom Nanamburuque É um Orixá Super conhecido na Umbanda Inassã É um Orixá Super conhecido na Umbanda E tem casas Que não cultuam Nem Nanã Nem Inassã Por exemplo E aí Deixa de existir por causa disso Não Em hipótese nenhuma Tudo bem O Baluaê Tem casas Que não cultuam O Baluaê Deixa de existir por causa disso Não É claro que não Então Percebam O desconhecimento De uma forma de trabalho O desconhecimento De alguma matéria Em hipótese nenhuma Quer dizer que essa matéria Deixa de existir Muito pelo contrário Existe na sua plenitude Normal Mas Se eu quiser Eu preciso buscar mais conhecimento O que aliás Devia ser uma rotina diária De todos nós Buscar mais conhecimento Buscar mais entendimento Mais compreensão Isso É um Banda Na sua essência Isso é um Banda Pulsando em você Enfim Eram essas as minhas considerações Para o dia de hoje Minha gratidão A cada um de vocês Que está aqui até agora Me assistindo Vamos lá Vamos pra cima Vamos ter uma excelente semana Um excelente mês Um excelente ano Uma excelente vida Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço